Para te poder amar Ter esta paixão lida Só para te que Deus me dê Deus me dê Duitos anos de vida Para te poder beijar De forma tão sentida Só para te que Deus me dê Deus me dê Duitos anos de vida Uma vida nos chora Que é teu amor E matar-te e sejo em mim Porque te amo sem ter fim Porque te amo sem ter fim Mesmo duas vidas Para mim não se agafa Tão grande é o meu sentido Mas como só tenho uma Só me resta pedir Para te poder amar Ter esta paixão lida Só para te que Deus me dê Deus me dê Duitos anos de vida Para te poder beijar De forma tão sentida Só para te que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida Uma vida tão breve Para te que Deus me dê Para te ter um amor Tão sublime como é o meu Quero ter mais que tudo teu Quero ter mais que tudo teu As vidas a pouco E mesmo mil anos de vida E mesmo mil anos Eu sei não eram demais De forma tão sentida Só para te que Deus me dê Deus me dê Muitos anos de vida 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 Agatha Bonilla Está tão linda Agatha Está adorada como tu gostas É, com brilho É, com brilho Conhece algumas destas nomeadas Para maravilhas do mundo? A Torre Eiffel conhece, de certeza Já cantaste em França muitas vezes, não é? Talvez as muralhas da China Estavas que estiveste lá? Não, mas vejo muitas vezes Documentários Ah, sim, através da televisão Através dos livros Conhecemos-las todas, praticamente, não é? E das portuguesas? Lens, Jerónimos Sei lá Castelo São Jorge Também adoro Mas não está Mas não está enroiada Mas a Torre de Silvérios No Porto É, também é uma maravilha Lá em Chaves, não? Há muitas maravilhas Mas também não estão enroliadas Também temos o castelo Exatamente Temos também Tem a pousada que agora é o hotel Com certeza E por ali à volta Mas tem a pousada que já foi fortaleza assim aqui Sem dúvida O norte tem zonas fabulosas Neste caso traz os montes E monumentos Continuas lá? Continuo lá Com o meu querido Já agora eu vi um beijinho para todos os flavienses E também para... Com os teus queridos? Para os meus queridos não O Francisco desta vez veio comigo Que fez uma birra Estava com muitas soldades O povo veio de avião Não, desta vez não Viemos de carro Ah, porque o Francisco habitualmente faz birras Quando anda em transporte Com o avião Eu que o diga Foi daqui até Chaves Quero Coca-Cola Agatha, muito obrigada Olha, foi um prazer Continuem Parabéns para o vosso programa Parabéns para ti Por esta carreira que não para Sempre com sucesso Sempre com sucesso É verdade, é um prazer Graças a Deus Tenho sido uma pessoa iluminada E abençoada também Precisamente porque faço aquilo que mais gosto Que é cantar E até hoje Tenho dado muito bem Estou ruim Quem sou e cada vez gosto muito mais de mim Estou muito, muito, muito feliz Ainda não Muito especial Sou uma mulher de fé Toda a gente sabe disso E eu penso que Esse agradecimento deve ser feito Através das minhas canções É essa força magnífica Que me move E que me transforma também Então grava lá e depois voltas Voltas sempre Agatha, muito obrigado